A Bíblia diz nos evangelhos que tinha um homem, esse gadareno era um homem que morava nos sepulcros, tinha a sua morada na sepultura, não vestia roupa, se feria com pedras, nem com algema podia prendê-lo e ninguém atravessava o seu caminho, ninguém. A Bíblia usa a expressão ninguém. Ninguém passava ali. Todo mundo via aquele homem como um monstro. Jesus chama os discípulos, estava com uma multidão e disse, deixa a multidão que nós vamos atravessar 10 quilômetros dentro do canal do mar. Agora nós vamos ali do outro lado resolver um problema. Os discípulos entram, no meio do mar uma tempestade, Jesus acalma a tempestade. Quando chega do outro lado, o endemoniado vem se arrastando, Jesus expulsa dele os demônios, a multidão vê ele em perfeito juízo, vestido, e ele diz para Jesus, agora eu vou te acompanhar. Jesus disse, esse não é o plano. Você vai sair daqui e vai andar por decápolis, dizendo o quanto Deus foi bom com você. E a Bíblia diz que aquele homem saiu de cidade em cidade, apregoando o Evangelho de Cristo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Todo mundo via um endemoniado. Só Jesus conseguiu ver um evangelista. Você não está aqui hoje porque os homens te viram. Não, não, não. Você não está aqui hoje porque um jazite viu. Não. Um dia você entrou na igreja, cheio de problema. Um dia você entrou na igreja, talvez bêbado, viciado, idólatra. E você estava lá no meio do povo, mas um homem de Deus olhou para você. Talvez não tinha muita cultura, talvez não tinha muito estudo. Mas um dia te chamou e disse assim, eu vejo. Deus tem um plano. Deus tem uma chamada. Deus tem um negócio com a sua vida. E hoje está aqui você no ministério dando frutos para o reino de Deus. Porque um dia Deus colocou os olhos de Eliseu sobre ti e acreditou em ti. Você pode glorificar Deus porque Deus usa os olhos de Eliseu. Deus tem um negócio com a sua vida. 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 Amém.